Bom dia, queridos! Grazi Pittencourt do canal Homem-Flor. E hoje eu vim fazer um vídeo a respeito de um assunto que gera muitas dúvidas. Mas muitas dúvidas mesmo. Vamos lá! Você quer dicas pra acertar na rega? Eu acho que essas dicas são uma das dicas mais preciosas que eu posso passar pra vocês. São dicas infinitamente ricas. Se você anotar todas elas e colocar em execução, você vai perder muito menos plantas com fungos ou meladas ou com apodrecimento de raiz. Seja qualquer que seja o nome que você dê pra perda da planta em função de uma rega inadequada. Então vamos lá! A primeira dica. Use vasos e não cachepôs. Grazi, mas qual que é a diferença de vaso e cachepô? Gente, vaso tem furos no fundo ou até na lateral. Quanto mais furos, melhor. Se você mora numa região muito úmida, um vaso bárbaro pra você. O de barro ou de cimento. Porque eles chupam a umidade do substrato fazendo com que a drenagem ocorra mais rápido. Se você mora numa região muito seca, o vaso de barro tem que ser impermeabilizado. Pra ele não chupar tanto essa umidade e você não ter que regar excessivamente a sua planta. Ok? Então, primeira dica. Furos no vaso. Furos no vaso! Combinado, gente? Segunda dica. Faça drenagem nesse vaso. Ah, Grazi, mas o meu substrato já tem areia. Eu preciso fazer drenagem? É bom. Por quê? Porque por ação da gravidade, a água desce. E se você tem um vaso sem drenagem, com substrato até o fundo, essa parte de baixo do substrato vai ficar mais úmida. E as danadas das raízes, elas caminham, 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 caminham e vão embora, que muitas vezes a gente vê raiz saindo pelos furinhos no fundo do vaso. Então, se você coloca de dois a três dedos, dois dedos é suficiente, do vaso, com pedrinhas, com caco de telha, com isopor, o material que você quiser. Essa água vai escorrer, a pedra não absorve, o isopor não absorve essa água e a raiz, mesmo que vá fugindo do vaso, ela não vai ficar em contato com uma região muito úmida. Então, a segunda dica, faça a drenagem no vaso. Terceira dica, o seu substrato tem que ser drenável. Ele não pode ser aquele substrato que vira aquele barro, que vira aquela pedra, que vira aquela... parece um cimento, gente. Eu compro várias plantas e muitas vêm assim. Produtor tem cancha, mas você, como eu, não temos essa cancha deles. Então, a gente precisa fazer um substrato que absorva a água na quantidade necessária e o excesso escoe pelo vaso. Então, você pode utilizar areia grossa, nunca areia de praia, porque tem muito sal e isso vai acabar com as raízes das suas plantas. Areia grossa de rio, pode ser até areia fina. Você pode pôr casca de pinos e carvão. Você pode colocar só casca de pinos. Você pode colocar carvão. Você pode colocar uma série de componentes nesse substrato que não vão... que não vai permitir que ele fique esse barro que é tão difícil da gente manipular e cuidar com a rega. Então, qualquer um desses componentes, você pode utilizar. Ou ainda, comprar um substrato. Pronto! Sim, eu encontrei. E é esse aqui. Sempre verde. Substrato para vasos e floreiras. Ok, pessoal? Esse substrato eu super recomendo. Se você não encontrar na sua cidade, eu estou comercializando. Então, além do substrato drenável, você pode ainda usar de outras dicas. Que são... Ao efetuar a sua rega, você vai efetuar em dois momentos. Ou pela manhã, ou no final da tarde. Então, de manhãzinha, cinco e meia, seis, sete horas da manhã. Ou quatro e meia, cinco e meia, seis horas da tarde. Nesses dois períodos. Porque algumas estruturas que existem dentro das células da nossa planta são os estômados. Eles estão abertos nesses horários e propenso a captar a água. E aí, a nossa planta aproveita melhor da hidratação. Do que você regar num momento onde esses estômatos estão fechados. O substrato fica molhado, mas a planta não absorve. O mais importante para ela, que é feita a hidratação. Quinta dica, se eu não perdi o número de dicas. Use um regador de bico fino. Isso ajuda você a ter mais precisão no momento de regar o seu vaso. E, de preferência, regue o substrato e não a planta. Porque a gente sabe que as nossas gordinhas acumulam muita água no seu substrato, no seu corpo. E se a água fica acumulada... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. E se a água fica acumulada no meio das folhinhas, ela pode apodrecer. Ela pode melar. Então, você vai regar o vaso. E como eu faço essa rega, Grazi? Abundantemente! Sem medo! Então, a Grazi vai fazer nesse vaso. Para vocês observarem como é. Vou pegar a minha água da chuva. Ou melhor... Eu vou fazer numa planta que as pessoas têm mais medo de fazer. Grazi, você vai regar um cacto abundantemente? Vou! Sem medo de ser feliz. Então, olha, gente. Eu vou regar. Estou regando o substrato. Deixa aqui absorver. E vou regar até a água começar a pingar e escorrer pelo fundo do vaso. Está escorrendo, ok? Isso é uma rega abundante. E, Grazi, e agora? Quando eu vou regar de novo? Você vai regar novamente? Quando o substrato estiver seco. Completamente seco. Esturricado. Mas, Grazi, como eu vou saber se o substrato está esturricado ou não? Aí é simples. Você vai pegar um palito. Não precisa ser um palito velho como esse que foi quebrado. Você vai pegar um palito seco. E você vai espetar no seu vaso até o final. Vai deixar por cinco minutos. E aí, depois você vai tirar. Conforme a umidade que sai no palito é a umidade de dentro do vaso. Então, se ele vier completamente seco, seu substrato está esturricado. Se ele vier levemente úmido, o seu substrato está úmido. Se ele vier encharcado, o seu substrato ainda tem muita água. Porque, lembrem-se, gente, o palito tem que ir até o fundo. Porque esta região seca mais rápido. Esta região demora mais para secar. E as nossas raízes fazem isso, ok? Então, elas chegam até aqui embaixo. Então, eu vou deixar cinco minutos. E vou tirar e ver a situação. Está esturricado? Rego de novo. Sem medo de ser feliz. Grazi, posso regar um tiquinho todo dia? Não aconselho. Tá bom? Meu conselho é rega abundantemente, sem medo de ser feliz. E aí, escorreu bastante pelo fundo do vaso. Aí, a rega está bem feita. Terminou de fazer essa rega, você só vai regar de novo quando estiver esturricado. Dependendo da região, isso pode levar dez dias. Dependendo da região, isso pode levar dois. Aí, vai variar o número de dias, conforme a umidade e o calor da sua região. A umidade do ar e o calor da sua região. E a época do ano em que você efetua a rega. Se é primavera, se é verão ou se é outono. Então, normalmente, cidades que têm o inverno característico, a gente diminui bem a rega ou até suspende. Ok, pessoal? Essa foi a sexta dica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês tenham anotado todas elas. Para que vocês tenham mais sucesso na rega de vocês. E que vocês percam cada vez menos plantas. E uma última dica. Existem algumas espécies que armazenam mais água do que outras. Grazi, como é que eu vou saber disso? Difícil mesmo, gente. Mas uma dica de ouro. Quanto mais gordinha a folha da sua suculenta, mais água ela acumula. Então, essa é uma dica para vocês terem parâmetros. Porque, por exemplo, dentro das equivérias, existem equivérias de folhas bem fininhas. E existem equivérias de folhas bem gorduchinhas. Como essa. Existem outras ainda mais gorduchinhas que essa. Então, quanto mais gorduchinha a folha ou o caule, o tronco dela, mais água ela acumula. Então, mais você pode espaçar essa rega. E também, Grazi, mas eu tenho feito a rega na minha planta. E a folha dela vive com aquelas linhasinhas, como se fossem ruguinhas e pé de galinha. Ela está desidratada? Isso pode acontecer em duas situações. Ou porque está faltando água e ela está desidratando. Ou porque você está regando excessivamente. A raiz apodreceu e não tem condições de chupar essa água, absorver essa água e hidratar essa folha. Então, nessas condições, o que você deve fazer? Tira a sua planta do vaso, desplanta e observe as raízes. Estão saudáveis, firmes, durinhas, não estão com tecido amolecido, ou despedaçando, ou apodrecido mesmo, meio amarelado, meio amarronzado? Perfeito! As raízes estão ótimas. Você regue com uma frequência maior neste momento. Agora, se a raiz está mole, quebradiça, amarronzada, descamando, preta, é porque você está regando demais e a raiz não tem condições de absorver. Aí você faz a decapitação, espera ela enraizar novamente, que você possivelmente vai conseguir salvar sua plantinha. Bom, eu me perdi no número de dicas, vocês puderam perceber, acho que eu fui bem até a quarta, mas eu acho que eu consegui falar de todas. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Dê um joinha para o vídeo, por favor. Aproveita quem está chegando hoje no canal, seja bem-vindo. Clica no botãozinho se inscreve, já aproveita e clica na sinetinha para receber as notificações. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!